Olá a todos, bem-vindos a mais uma viagem de caravana, vamos arrancar porque eu tenho aqui tipo um sorriso gigante que já nem vale a pena mais introduções Estou querida Uma página de Instagram que esperei-te todos os dias Uma página de Instagram que esperei-te todos os dias? A minha? Exato Por causa de trabalho A minha por causa de trabalho, sim Não tens assim um viciozinho de alguma que gostas de sempre espreitar? Ai não sei Ou aquela salada Não, eu sou aquela pessoa que, pá, eu vejo tudo Mas não há aquela página que eu vá todos os dias Eu tenho uma coisa agora que é muito estranha que é Alguma coisa que eu queira ver, algum sítio, algum espaço, alguma pessoa Eu vou diretamente ao Instagram Há pessoas que vão tipo ao Google Não, às vezes faz mais sentido ir ao Google Mas é tipo, sei lá, vou logo ao Instagram Tipo ao restaurante Até tem lá as horas a que fecha e abre e não sei o que Tudo em Instagram Sim, sim, sim Não, eu vejo muita coisa no Instagram Mas assim, uma que eu vá todos os dias Eu acho que é mais amiga É a tua O cheiro da tua infância? Praia Aqueles chegar à praia Isso para mim marca-me imenso Era a praia? O cheiro de mares ia Eu sempre fui para a Ponta Talha com os meus pais Ai que bom Desde que nasci Os meus pais já iam há imensos anos Porque já viveram daquele lado Na costa da Caparica Portanto Fundo da Talha É aquele cheiro a mar E não sei o que Lembra-me logo a infância Tipo Estarmos a chegar à praia E irmos e É isso Ia-te perguntar Para onde é que vais Quando precisas de inspirar Respirar fundo Tomar decisões Sei lá O que é que fazes Olha Muito sinceramente Não Eu tenho a minha casa Que eu vivo ali na Ajuda E tenho vista direta Para o Palácio da Ajuda E Eu tenho um quintalzinho E tenho as escadas E Sempre que tenho que me acalmar Ou tenho que pensar Em alguma coisa Às vezes Noite Sentada nessa escadinha De olhar para o Palácio da Ajuda Tão bom É o teu momento É o meu momento E eu ganhei isso Eu já estou nesta casa Para aí há quatro anos E ganhei isso E sempre que me sentia Mais ansiosa Ou coisa Ou tinha que pensar Era ali Sentadinha Era logo O meu instinto Era sentar-me ali E ficar tipo Olhar E pensar Portanto ficou aí Ficou esse o meu espaço Sim Em vez de ter aquele O cantinho do castigo Não Sim É o cantinho onde tu vais Ah pai Ninho tem que sair de casa Sabe E ainda é mais especial E mais fácil Um dia para onde Não querias voltar A morte da minha avó Eu era muito miúda Era muito agarrada a ela E eu passei praticamente A minha infância com ela Portanto Foi um dia muito Emotivo Foi Eu estava a ver Das gravações Porque eu comecei a trabalhar Muito cedo Com oito anos Com oito anos Oito, nove anos Sim E a minha avó Já estava há um ano Nos cuidados intensivos Portanto já estava Já estava mesmo mal E eu lembro-me perfeitamente Eu estava a chegar a casa A subir as escadas E estava o meu pai À minha espera Para me receber E eu percebi logo Ok Aconteceu aqui qualquer coisa Mas não era muito normal O meu pai estar Nas escadas À minha espera E pronto E eu perguntei A avó morreu Ele disse Sim, não é? Pronto E já foi Olha, já foi há Dezoito anos Foi muito nova Foi, foi, foi E eu era muito agarrada a ela Era muito Estava sempre com ela Porque eu vou explicar Nós vivemos todos No mesmo prédio Os meus pais, os meus avós E eu agora tenho uma casa Na cave Mas estamos todos No mesmo prédio E sempre foi assim Eu sempre vivi ali Que gigante Portanto E os meus pais Os meus avós Não é direito Ou três esquerdos Está explicado Porque, já vamos falar sobre isto Mas está explicado Porque é que não te custou tanto Ser mãe aos 22 anos Não, sim, sim Porque tenhas ali uma estrutura Não, tenho, exatamente Tenho uma grande estrutura Tenho uma grande estrutura Pronto E então Os meus pais como estavam a trabalhar Eu tinha os meus irmãos e tal Mas eu passava imenso tempo Com a minha avó E a minha avó Acho que já Acho que já nem Teve a consciência De me ver na televisão Não Acho que ela já não o viu Porque quando estreou A mistura fina Foi quando Foi na altura Que ela faleceu Sim Portanto Mas ela está comigo Está comigo todos os dias É a gente querida Está, está Obrigada Palavra preferida Épico É o épico 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 para tudo Ou miserável Isso é muito bom Tipo oito Exato Sim, esses extremos Mas é épico É tipo Épico Ou épico É pá Épico É épico Começou na representação Aos oito, nove anos Oito, nove anos Sim Estreou-se na série Morangos com açúcar Mas depois estavas a ir falar Quando atuava Ah Os morangos com açúcar Eu fiz Eu fiz figuração especial Esta introdução vai correr bem Não é? Vai correr super bem Não, tudo bem Não, tudo bem Eu comecei Nos morangos com açúcar Na série de verão Como figurante Especial Especial Épico Épica Sim E depois Eu tinha feito Um casting Já não me lembro qual é Que era o nome da novela Mas na altura Eu mudei assim um bocado O texto e tal Adaptei um bocado A coisa para o casting Só que Para essa novela em específico Eles precisavam de uma miúda mais velha Eu tinha tipo Oito, nove, dez anos Era a mesma coisa E então depois Chamaram-me para a mistura fina Ah, ok Então isto está certo Primeiro foi Morangos Primeiro foi Morangos com açúcar Com configuração especial Porque Confundia-me sempre lá Com uma personagem Me perguntava Eres a su dos Morangos com açúcar E eu não, não, não Isso é outra atriz Eu não Eu fiz a figuração especial E depois A sério, a sério Já foi na mistura fina Pois Participou depois em séries também Como o Clube das Chaves Floribela Yes Deve ter sido o auge A Floribela Não, o Clube das Chaves Ainda foi mais Há muitas pessoas Que se lembram de mim No Clube das Chaves Que giro Muitas pessoas Diziam logo Eres a laranjinha do Clube das Chaves Eu sim É porque eu andava com uns totoazinhos Ai que amor Sim, aquilo era E pronto Aquilo inicialmente Nos livros É uma personagem ruiva Tinha sardas Pronto E eu não era nada disso Só que lá está o Cassinho Também correu bem Então adaptámos para Eu ter sempre Mais vale pintar o cabelo Não, não Sim, mas era ter sempre roupas cor de laranjas Por isso é que eu era a laranjinha Ai que giro Sim, sim, sim Não, e as pessoas lembram-se imenso E depois Do Clube das Chaves Foi a Floribela Exato Pronto, Floribela E depois Nessa altura Acho que foi depois da Floribela Ainda fiz umas participações Naquelas séries Que havia muito na altura Sim Que era Já nem me lembro dos nomes Sim, umas aventuras E essas coisas Não, uma aventura mais antiga Sim Era o Detetive Maravilha Certo E pronto Essas assim Essas assim Ainda fiz umas quantas participações Que às vezes ainda passam, não é? Sim Eu acho que é tipo no Pandabix Só tem o que é No Pandabix ainda passa morangos com açúcar Pois E na Pois não sei Não sei onde é que andam a passar Mas de vez em quando passam Fez muita coisa É muita coisa Sábados de manhã Ou o que é que é Eu acho que ainda há umas coisas que passam E depois Fez muita coisa Fez muita coisa Vários personagens em televisão e cinema Mas foi um docinho Quando lhe deram o papel de Laura Diogo No filme Bem Bom Isso foi há pouco tempo Foi Foi na pandemia Foi antes da pandemia Exato Mas já não foi assim há tão pouco tempo Ah não, é verdade Sim, também mais recentemente Passeou-se na novela à Serra E ousou na terceira temporada Da série O Clube na Opto Onde fez o papel de uma acompanhante de luxo E Sangue Oculto Foi a última Sangue Oculto Exatamente Exatamente É a mãe de Rodrigo de 6 anos De Vasco Porquê que está a Rodrigo? Não sei Corta Não sei Vamos repetir O Itipédia O que é que eu disse Rodrigo? Ainda mais eu sei que é Vasco É a mãe de Vasco de 6 anos Que nasceu quando tinha apenas 22 22 Ela não acha que era nova Diz que é normal Não, era nova Claro, claro que era nova Mas Mas eu acho que há muita gente a ser mãe nessa altura Não, acho que cada vez menos Mas com pena Vamos já saber tudo sobre isto É a mais nova de 3 irmãos E tens 10 anos de diferença Tenho 10 anos de diferença Do mais velho ou do mais novo? Do meio Tenho 9 Tenho 9 da mais nova Dos mais velhos 10 do mais velho dos meus pais E depois tenho um mais velho Que ele tem Eu acho que são 12 ou 13 anos 14 Ele tem 42 Eu tenho 28 Façam as contas Exatamente Por isso Eles têm filhos Não Não Sou única A sério Tu a queres a mais nova Eu pensei também Se calhar tinha experiência De tomar conta dos filhos Zero Dos sobrinhos Zero E nunca lidei bem com Tipo, nunca lidei muito com crianças Na verdade Nunca fui super fã de crianças Mas queria muito ser mãe Que engraçado Ah, onde é que eu vou? Que ouve os meus olhos não estão nada É a mais nova É a mais nova de 3 irmãos Com 10 10, 9, 10, 9, 12 anos Doze anos de diferença O que lhe trouxe mais responsabilidade E liberdade Por viver num mundo de crescidos Digo eu Não, completamente Completamente É linda E traz consigo sempre um sorriso Eu sabia que isto ia bater certo Obrigada Tudo podia estar errado E as o sorriso Eu sei Obrigada E sei que vou adorar Ir com ela de caravana Que tem todo o aspecto Quem gosta de uma boa viagem Uma boa conversa Cabelos ao vento Alegria no ar Nesta viagem com Ana Marta Ferreira Obrigada Para mim sempre foste Martinha Ferreira Porquê? É Martinha Porque Ana Marta Ferreira É o meu nome profissional Certo E depois no Instagram Eu pus Martinha Ferreira Porque é como a minha família me chama Os meus amigos Sempre me chamaram Martinha Nunca foi Marta Pronto Família é Martinha Ao bebê Pronto É isto A minha irmã Que é a que tem nove anos de diferença A minha irmã Ainda me trata por bebê só Eu imagino o que é que sei Quer dizer Por acaso tenho sete anos de diferença Da minha filha mais velha Para a mais nova E já faz nove anos E dez e doze Deve ser assim uma coisa Sim, é uma diferença Sim, eu sou o bebê Eu sou o bebê E você para sempre E como é que foi Nascer assim No meio de uma família O que é que se passou Para os teus pais Dez anos depois O que se passou O meu pai já tinha três filhos Não é? Foi tipo Ups Claro O meu pai já tinha três Ela tinha dois Sim, ela tinha dois Quer dizer O teu pai tem um filho Tem um mais velho Mais velho E depois com a tua mãe tiveram dois Tiveram dois E depois passou Sim, depois era Minha mãe queria, queria, queria Pronto, passado nove anos Conseguiu convencer o meu pai E apareceu esta bela peça E como é que foi Nascer assim numa família Com irmãos mais crescidos E tu seres o bebê da família Olha, acho que E com os avós em cima Sim, não Nós vivemos todos juntos Sim, praticamente Não Eu acho que tive uma infância Muito normal Não Claro que Que era o bijuzinho Que era tudo Mas Eu não posso dizer Que eu fui mais mimada Porque a minha mãe nisso E mesmo o meu pai nisso Nunca fez diferença Sim Claro que pronto Eu venho mais tarde Sou um bebê De repente, não é? Tipo miminhos e tudo Mas foi muito bom E depois eu também comecei Eu sempre Eu sempre fui muito independente Eu sempre tive muita coisa Por exemplo Eu acabava de brincar muito sozinha Mas não tem mal nenhum Tipo Eu não era infeliz Eu era Ganhei muita independência É o que eu sinto com a minha mais nova Aquela diferença de idades Ela é a que mais É a que sabe Melhor brincar sozinha Brincar sozinha Porque depois os outros Se calhar Como eram sozinhos Tinham sempre muita coisa De ter muita atenção Isso E isso eu sinto muito com o Vasquinho Mas eu brincava imenso sozinha E estava na boa E depois A minha irmã Sempre me incluiu muito No grupo de amigos dela Por isso também cresceste um bocadinho Rápido Sim, não Eu nunca senti que Não Principalmente a minha irmã Pronto O meu irmão sempre foi mais nerd Sempre foi mais de computadores E ficava a jogar e isso Mas também nunca me pôs de parte Eles nunca me puseram de parte Nunca me disseram Tipo Não, não podes ir comigo Porque és miúda Não sei o que Não, eles incluíam-me Era tipo A minha irmã vai Acabou Estava implícito Não, completamente E depois Eu também comecei a trabalhar Muito cedo Nos morais com açúcar Como é que isso aconteceu? Como é que foste a deparar? Olha Já querias? Vou-te contar de início Tudo Que eu sei que ela Sim Basta eu assim dar-lhe uma coisinha Ela vai-me contar tudo Sim, não Vou contar tudo Não O meu avô Pronto Os avós que vivem connos no prédio São os maternos Sim Pronto Que é o meu avô neste momento E o meu avô sempre gostou Muito de tecnologias O avô está vivo Está, já está muito velhote Mas está vivo Ele está muito fofo Está mesmo aquele velhote Velhote Mas já dá beijinhos E isso é muito fofo O avô era assim mais Mais Contido Sim, muito mais contido Nunca dizia que estava Não dava abracinhos Ou não dava beijinhos E agora Agora está tudo É maravilhoso Bom, porque há velhotes Que às vezes Sim, sim Que não ficou mais nada Mas pronto Isto para dizer aqui O meu avô Sempre Ele trabalhou sempre Ele trabalhava na móvil E trabalhava sempre Com as partes elétricas Era o diretor Da gestão Não percebo nada Mas era ele Que geria aquilo tudo Fazia os desenhos Eu via desenhos dele Das correntes Dos gás Para onde passava o gás Que era tudo ele Que fazia à mão Tipo, máquina E ele sempre gostou Muito de tecnologias E então Sempre que aparecia Tipo, uma câmera De filmar nova Uma coisa qualquer Lá e ele a correr E comprava E não sei o que Então era eu Como era a mais nova Da família E não tinhas Nada para fazer Não havia nada para fazer Era tipo Almoços de família Natal Páscoa Coisas assim Sempre que era em casa dele E eras uma boneca De certeza Sim, sim Era também Exato, sim Pronto E ele Ele tinha ao escritório dele E eu sempre fui muito despachada Eu agarrava na câmera dele Põe não sei o que Põe-a a filmar E põe-a-me a fazer Epá, um bocado O que os youtubers Hoje fazem Hoje em dia Tudo no fundo Se calhar inventaste a profissão Não, porque eu nunca partilhei Sim Eu nem sequer dizia À minha mãe Que tinha feito aquilo Eu ponha a gravar Eu não sei o que Põe-a-me sempre nas macacadas Eu fingia que estava no telejornal E depois Eu lembro perfeitamente Estar a gravar um vídeo Que eu estava a pôr imenso Papel e género Nas maminhas Tinha maminhas E depois vinha assim Mas eu não tenho maminhas Isto é tudo a fingir Eu ponha-me assim E já viste isso Há pouco tempo Não vi Tenho que descobrir Porque depois lá está O meu avô tem Milhares de cassetes De gravações E eu Eu gravava por cima De gravações Mas pronto E o meu avô E pronto E eu divertia-me imenso Ficava ali horas E não sei o que Só depois não dizia nada A ninguém Guardava as coisas Não sei o que Ok, adeus Pronto, vou para casa É tão típico Da última filha Que coisa Está para ali Está para ali A fazer as suas coisas Não, está para ali A fazer as suas coisas Está entretida Desde que não está Já a fazer as neiras Está ótimo Não, não Mas é que Eu por acaso Nunca fui muito fazer Mas não Por acaso fui Mas isso foi mais velha Não Já lá vamos Já lá vamos E então Eu não dizia nada Eu guardava as coisas todas Não sei o que Ok Ou ia comer Ou ia para casa Ou coisa qualquer Até que Havia dias Que o meu avô Sabes lá porquê Ia ver as cassetes E chamou Houve um dia Que chamou a minha mãe E mostrou essa Dos papéis higiénicos De atirar E não sei o que Despertavam-se de rir E houve um dia Que eu disse à minha mãe Olha Gostava de fazer Um workshop de teatro Com oito anos Para aí Com oito anos Para aí Gostava de fazer um workshop de teatro Para experimentar Eu disse ok Vamos encontrar E encontramos um espaço em Cascais Eu sou péssima com nomes E com a minha memória Até me esqueço Eu já não me lembro do nome Mas Aquilo basicamente Era um sítio onde eles faziam Eram duas Duas mulheres Muito queridas Faziam os workshops E aquilo Literalmente Apareceu-nos num jornal Em Cascais Minha mãe trabalhava Tinha uns bares Em Cascais Apareceu-nos num jornal Em Cascais Tipo Eu assim Pronto é mesmo isto Vou ligar E minha mãe disse Ok Mas se queres tu fazer Vais tu ligar E eu ok Então tens que me escrever Um texto Para saber ao certo O que é que eu digo Então tivemos as duas A escrever o texto E lá vou eu ligar Que feliz Atendem do outro lado E eu começo a debitar O texto todo Tipo Olá eu sou a Marta Tenho oito anos Não sei o que Gostava de fazer Um nanã Gostava de fazer Um workshop Quero saber o preço Que coisa é que são Os dias estão disponíveis Sem respirar Sem respirar E elas do outro lado Começaram-se a rir A dizer Ok então Vamos falar Não sei o que Mas olha Tens aí a tua mãe contigo Só para ser mais fácil Sim sim Vou passar Pronto E depois a minha mãe Lá teve a falar com elas E isso Pá Depois Iam falar com elas Estivemos Marcámos a coisa Como é que íamos fazer Para marcar o lugar E para fazer o workshop De teatro e de modelo Pronto Elas acabam de falar E a minha mãe assim Marta tu nem as deixaste de falar Sim mami Tu não tinhas posto Uma única vírgula Portanto como é que eu ia parar Boa Tinha sempre resposta Na ponta da língua Está certo Pronto Depois lá fizemos Fui lá fazer o workshop Aquilo era aos sábados de manhã Os meus pais foram comigo Aquilo era em Alcabidez Fazer o workshop E eram Dois sábados de teatro E dois sábados de modelo Pronto Modelo Zero Póla Tipo péssimo Eu não tive jeito para aquilo Aquela coisa de desfilar E de não sei do que E de Eu ainda hoje em dia Se me pedirem para desfilar Primeiro vou começar a suar das mãos Que eu fico muito nervosa E As fotografias É assim Foi hábito Isto Eu comecei a aprender E pronto Depois também é muito o trabalho do fotógrafo Exato E dá para dizer Esta não Esta não Esta não E não é isso Claro que o passar do tempo Só habituo-se a estar à frente da câmera E mesmo as coisas das pós E isso Porque eu lembro-me perfeitamente ao início Quando tive que começar a posar E não sei o que Eu tive Tipo Tipo assim Péssimo Mas pronto Mas no workshop de teatro Até tive uma boa nota Então Fiquei com o diploma Que não sei O que é que tenho agora Esses diplomas Fiquei com o diploma de teatro O diploma de Modelo Modelo E elas Nessa agência Davam uma lista Com as agências Com as agências todas Que havia Em Portugal Para Lisboa E fizemos um book Ah pá Daqueles books Que eu acho que ainda tenho isso lá em casa Ah pá Era o mesmo Aquilo era o que? 2004 2013 Imagina Estás a ver aqueles books Aquelas estão assim Sentadas E assim Sim E ficou assim Mesmo há miúdos Sabe? Aquelas coisas assim Hoje em dia há miúdos Com fotos muito mais cool Sabes? Sim, sim Pronto Então deram-nos o book E eu mandei o book E A minha primeira agência Foi a Lajance Que é onde tu continuas Não Eu saí entretanto Mas voltei Ah, voltaste Portanto Sim Foi a primeira Voltamos sempre às origens Voltar O bom filho A casa de Tarna Exato Pronto E a partir daí Eu fiz o casting Para Fielmar Que era na altura A agência dos De figuração Para a TV Fui lá fazer o casting Chamaram-me para o Para os morangos com açúcar Entretanto já me tinham chamado Para fazer o casting Para aquela novela Que eu não me lembro agora do nome Que não fiquei Porque precisavam de uma miúda mais velha Mas fiquei com esse casting Para a mistura fina E a partir daí E a partir daí Foi um non-stop Foi E depois Isto tudo para dizer Da parte da independência Quando eu era miúda Os meus pais Quando eu comecei a gravar Os morangos com açúcar Aquilo era gravado Em Óbidos No Campo Aventura Era Óbidos Calas da Rainha E aquilo foi gravado no verão Portanto eu estava de férias da escola E todos os dias Íamos para Óbidos E voltávamos Os meus pais Metiam-me no autocarro Da figuração Para ir para Óbidos Às sete da manhã No Campo Grande Iam-me buscar às oito da noite Ao Campo Grande Todos os dias Com oito anos Com dez Com oito, dez Sim Mas eu também tinha maturidade para isso Como é lógico Mas Isso deu-me uma grande liberdade Sim E deu-me uma coisa de crescer E tu Ias Feliz Ah super Ah mas Feliz Não Super Tu já tinhas ideia que Era por ali Não Nunca tinha pensado Foi só uma brincadeira O meu sonho O meu sonho era ser designer de moda Ah era? Era, era Ainda tentei Ainda fiz um curso Fui para a Margestil Para a Escola de Moda de Lisboa Que eu assim Não, também não é que é Não, é isto que eu quero E eu sempre com o meu Eu sempre vi Esta minha profissão Isto de ser atriz Como um hobby Desde miúda E era sempre Ah eu quero é ser designer de moda Pronto Isto de ser atriz É um hobby E fizeste a escola normal Quando na verdade Sempre foi o que eu quis fazer Exato Agora que olhas para trás Percebeste É isto A resposta esteve sempre lá Sim Só que havia Havia sempre aquela ideia Sim, sim, sim De aquilo ser um plano B Sim, sim Ou que isto é divertido Tipo tens de ter a tua profissão E depois Completamente 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 Mas afinal Mas afinal havia outra Havia outra não Que era esta E como é que foram os estudos Durante este tempo? Fiz esta escola normal Fiz a escola normal Até Pronto, até ao nono ano E depois Fui para o curso profissional Na escola de moda de Lisboa Fiquei só até ao segundo ano Só que as escolas profissionais Não te dão equivalência E depois fiquei Fui Não me dei bem no curso Não gostei Fui para a EP Fazer um curso de representação Fazer o curso deles de 3 anos Também não me dei lá muito bem Portanto de equivalência Mesmo assim Não, deste bem Mas estiveste 3 anos Não Sim, não Tive quase 3 anos Não, tive 2 anos Tive completo Tive 2 anos Mas Não estava a ser para mim aquilo Estava a ser muito difícil Emocionalmente E pronto Foi numa fase Era adolescência Sim, sim Eu tinha pai de 18 anos Sim Portanto Não estava Não estava a bater bem E entretanto E essa parte Que portaste mal? Que andavas-te a portar mal? Foi um bocadinho antes Foi um bocadinho antes Foi um bocadinho antes Pouco de ter gente Com não sei o que Depois andar a mandar Tipo o que eles fazem Os slimes hoje em dia Sim, mas depois era tipo Nós metíamos Atiravam E mandávamos E pronto Era a rebeldia de miúda Pois há a rebeldia De adolescente Que é diferente Mas todos os problemas Hoje em dia Fossem esses Ah não, completamente Não é? Não, completamente Acho que isso faz parte Pronto E Só que quando eu saí da EPI Eu comecei a fazer A única mulher Comecei a fazer A única mulher Mas a única mulher Eu já estava grávida Eu engravidei Na única mulher Portanto não é possível Se calhar já era mais velho Eu sou péssima com datas Eu sou péssima com a Mas pronto Basicamente Eu saí da Majestil E sabia que Ia ter a única mulher Portanto Da Majestil não Da EPI Portanto E porquê que andaste aí A bater mal durante um tempo? Isso é que eu não percebi nada Porque Porque foi aquela fase de Foi a fase de De adolescência Em que Porque isto é assim Nós em televisão é Ou és muito novo Para fazer certos papéis Ou já estás muito velho Para fazer certos papéis E aquela altura Dos 16, 17, 18, 19 É terra de ninguém É pá É péssimo É péssimo Eu acho que é péssimo Se calhar hoje em dia Não se nota tanto Mas na altura Principalmente E começas a levar com não E com Muita rejeição Estás a ver É tipo Ah não Ah não E depois é O meu foco já está noutra coisa Estás a ver Já estou a compensar-lhe Com outras coisas Essa rejeição Que há Certo Que pode ser normal E depois é pronto Olha Andei a Explorar a vida Ok Andei a explorar a vida Andei a experimentar Muitas coisas Andei a ver Andei a esticar a corda Ai foi Sim Tu A vontade Ou não teria Ou não teria Aprendido a ser mais humilde E agradecer mais Sobre as coisas Bates-te no fundo Foi isso Sim 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 Bom Vou dizer Batei no fundo Sim Mas sim Tive 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 Acompanhamento Psicológico Fui como psicólogo Falar sobre as coisas Porque Sei lá Eu acho que E porque são muitos anos São muitos anos E comecei muito cedo E comecei muito coisa E depois é Num momento nós estamos aqui E num outro momento estamos aqui No meio da adolescência Que já é No meio da adolescência Já é aquela fase Não é? Que é aquela fase De muita descoberta Tu já não entende isso De profissão Já é difícil Já é, é verdade Porque nós sabemos Agora alvar com o não E deve ser um terror Era, era, era Isso foi E foi ali uma fase Pá, foi muito complicado E depois é Sei lá Depois é isso É Eu sempre trabalhei Sempre estive a trabalhar Depois é Ok Estás ali nos 15, 16 anos Que foi depois De eu ter feito A Rebelo do Ei Não me lembro Lá está Acho que não fiz nada Nessa altura Acho que não fiz nada Nessa altura Portanto foi a cena do Ah, vou-me descobrir Ah, vou fazer as coisas De adolescentes Pronto, só que depois De repente Desviei-me demasiado De repente já estava Tipo, é Já vou-me fazer para ali Mas eu também acho Que foi a altura certa Para isso acontecer Sim Porque se me tivesse Acontecido isso Agora Era muito pior Tipo, eu acho Que era muito pior Sim Não Portanto foi a altura certa Foi a altura certa Pronto, depois É assim Eu quando percebi Que já estava mesmo alto Foi Olhei-me ao espelho E pá E todas as minhas roupas Não me serviam Porque eu estava Eu estava Eu comecei a compensar Com comida E eu É assim Eu não sou Pronto Eu tenho Tenho uma fácil tendência Para engordar um bocadinho Só que ali eu tinha engordado Pai 15 quilos Sim E pá E era demasiado Tipo Para mim Para a minha estrutura Era tipo Chegavas a casa E com a ansiedade E comias Era Era tipo E depois Só comia porcaria Tipo Pizzas As batatas fritas Não sei o que Era pizza com ketchup Eu lembro Perfeitamente Mas também faz um bocado Parte da adolescência Não é comer mal E agora vejo que tenho Uma filha de 14 E começa a olhar E é muito difícil Depois é tipo Não dá para estarmos a obrigar Devemos aconselhar Não devemos a obrigar Tipo As minhas a comer saudável Mas também temos de ter cuidado Com a quantidade que eles comem Porque é mesmo aquela fase Pronto Mas isso Já Eu nessa altura também Já tinha uns 18 Já estava ali naquela Pré-adulta Não é? Aquela nova Aquela jovem adulta Ah pá E eu vendi Olha Comecei a chorar imenso O que é que se passa? O que é que se passa? Estou super gorda Já não Não sei o que E minha mãe disse Pronto Agora vamos parar Vamos arranjar ajuda Vamos falar com alguém E as coisas vão se resolver E vai ficar tudo bem E eu ok Tipo Eu sou sempre Eu sou sempre Intimitiva E E pronto E a partir daí Começámos a fazer o trabalho De eu trabalhar em mim Perceber quais é que foram Os pontos que me levaram Àquilo Perceber A identificar Sim Eu tive um psicólogo muito querido Foi maravilhoso Eu ia para aí duas vezes por semana Até que as coisas começaram Eu comecei a ver as coisas de outra forma Porque eu culpava-me imenso De não ter trabalho De não estar a ser suficientemente boa Estava-te a julgar o tempo todo Muito O tempo inteiro O tempo inteiro E era Agora Agora não Não vou conseguir Agora não estou bem o suficiente Agora o que é que eu faço? Agora os meus pais vão ficar desiludidos Quando não era nada disso Sim Mas é Estava sempre a pôr muito peso Em cima de mim O que me levou depois também É essa Pois é Pois é uma bola de neve Sim Sim, sim Pronto E a partir daí Isto foi um processo Não é? Claro Ainda hoje em dia Eu às vezes tenho que parar Para pensar Tipo Ok Marta Está tudo bem Não és tu Tu és épica Eu tenho que estar sempre com este pensamento Tu és épica Eu vou usar isso Tu estás épica Estás maravilhosa E estás Estás boa como o milho Não porque É assim Se nós não gostarmos de nós E se não acreditarmos nisso Mas sabe isto Todas as mulheres disserem assim Assim própria Sabe com quem é que eu aprendi isto? Com a Carolina Espera aí Nós vamos Nós vamos dar aqui lições Às mulheres Ok Vamos dar lições Mas é isso Mas agora vou dizer quem é que me deu esta lição Carolina Carvalho Sim Porque Ela disse sempre Amiga Estás doida? Se eu não me achar ótima Uma doce Vocês são as doces Sim Se eu não me achar ótima Vou estar à espera que alguém me diga que eu sou ótima Olha mais para ele e digo Fogo Tenho mesmo Sou mesmo boa Mas é verdade Mas isto parece que não É um exercício Que nós devemos fazer Nós devemos gostar de nós É verdade Nós devemos gostar de nós Se há alguma coisa que não gostamos Em nós No nosso corpo Sim Não quer dizer que sejamos perfeitas Não temos que ser perfeitas Nós temos que gostar de nós Claro Nós temos que olhar para nós e pensar assim Fogo Eu sou mesmo Incrível E gosto de mim Se há alguma coisa que não gostamos tanto O que é que podemos fazer para mudar? E vamos à procura Dessa forma de acontecer Só que Há muita pressão na sociedade Há muita pressão nesta sociedade digital E nesta coisa toda Porque é que temos que estar sempre perfeitas Eu própria Vejo tipo Os instagrams às vezes Aquelas miúdas tipo Todas bombadas Muito amagras Todas boas E não sei o que Mas Isto não é real Tipo isto não é real Isto não pode ser real Porque Eu sinto-me assim E E estou bem Mas ao mesmo tempo Mas tu estás incrível Calma Obrigada Estás toda bombada E toda épica E tudo Obrigada Obrigada Mas também faço por isso Claro Quer dizer Não treino muito Mas Mas tentas Não interessa Mas vou mais pela alimentação Vou pelo meu Pelo meu estado de espírito Porque o meu estado de espírito Ajuda logo a que eu me sinta melhor E que E que fique bem E E fazes esse trabalho Diário Tem que ser Começas logo amanhã assim Sou épica Sou épica Não Não achas Não Claro que eu tenho dias maus E tenho dias em que estou Não mas obrigaste a isso Não sim Sim É tipo Fico Às vezes fico assim Estou mesmo Linda Mesmo tipo desfeita Sabe Acabada de acordar Toda inchada Que é o caso Eu acordei Às oito da manhã Ainda estou com cara de sono E não sei que horas são Mas ainda estou com cara de sono Está linda Mas sim É muito complicado E depois é Esta coisa do Instagram Sim É tudo muito irreal Imagina agora Imagina tu Adolescente Atriz Com Instagram Ah esquece Imagina os miúdos Não esquece É duro É Eu nem quero imaginar As miúdas que estão horas no Instagram Sim Nos TikToks É pá E tem que estar sempre tudo perfeito E tem que pôr os filtros Olha há uma coisa que eu faço Eu não meto filtros A sério Pronto às vezes medo Não vou estar aqui ser Eu não meto filtros Às vezes Mas muito raramente E é sempre na brincadeira Sim Porque eu não meto filtros Eu tenho que fazer vídeos E não sei o que Também não precisas muito Não meto Sim mas lá está É um exercício Claro É um exercício de Eu sou bonita como sou Eu não preciso de filtros Eu não preciso de nada Porque há muitas pessoas Eu tenho uma grande amiga minha Eu estou-lhe sempre a dar na cabeça É tira os filtros pá Tira os filtros Tu ficas mais bonita Sem os filtros Do que com os filtros E ela porque É ganham aquela coisa De dar as fotografias E não sei o que Sempre com o filtro E depois aquilo já faz Uma corzinha E depois vem-se normal E já não conseguem gostar E não gostam de si Não gostam de si próprias Pois claro que não sempre Ameteu os defeitos Tira os filtros Os únicos filtros Que eu meto às vezes Às vezes é Aqueles que está assim Um bocadinho bronzeado Sim, sim, sim Isso é uma pessoa Eu quando estou no inverno Eu sou mesmo uma lula transparente Portanto Também percebo Mas aqueles que mudam a boca E os olhos E metem pistanas Não sei o que Não, não E se eu só meto esse chefe É aqueles jovens Tem umas borboletas gigantes na cara Ou uma coisa assim Sim, sim, sim Mas mesmo assim Em que se percebe mesmo Em que se percebe mesmo que é um filtro Em que se percebe mesmo que é um filtro Exato Porque é Para não te fazeres passar por alguém que não é Não, e é assustador Sabes? É tipo Ver Isto principalmente Eu vejo principalmente nas raparigas As miúdas Primeiro querem crescer super rápido Para quê, não é? Para quê? Elas não sabem Eu tipo Olha, eu tenho 28 anos Vou fazer 29 este ano Sou uma miúda Eu sou uma miúda Sim E às vezes vejo miúdas Estou tipo a falar com alguém Não sei o que Nos eventos Sei lá Calha falar com alguém E lá estou a falar Vai que uma miúda De 25 Vá 26 Depois tem Tem tipo 16 Ou 17 Estão todas montadas E eu assim O quê? Tipo a continuidade Não era assim Tipo não era de todos E havias de ver na minha geração Que era surreal Sim Mesmo as miúdas Dos 15 anos Tipo Eu andava Pá não sei Nunca na vida Punha tipo uma acolhagem Para estar Para o ginásio Ai nem pensar Nem hoje em dia Nem se calhar íamos ao ginásio Não, não, não Não ia E que não tem mal Mas também Não tem mal nenhum Mas é a cena do ser perfeito Nós somos perfeitos como somos Nós temos é que nos aceitar Só que Lá está esta poluição Toda à nossa volta Da imagem perfeita Que as pessoas Eu acho que as miúdas Ficam mesmo depressivas Sim Pois é muito difícil lidar Sim tipo Eu tenho que ser magra Não vou comer Eu tenho que não sei o quê Eu tenho que ser como esta pessoa E é muito complicado Eu acho que Devemos cada vez mais mostrar o real Isso é muito bom Tu trazês essa mensagem Não é Tem que ser Ainda mais como muitas miúdas Te seguem Não é E te Preocupa-me imenso Preocupa-me Tipo Tu não pensas Onde é que Como é que vai ser a sociedade Dos nossos filhos Como é que vai ser daqui a 30 anos Não preocupa-me imenso É porque é assim Ou há uma revolução gigante E isto torna-se melhor Ou então Onde é que nós vamos parar Como é que vai ser Qual é que vai ser A esperança A esperança de vida média deles Tipo É que Há minutos que se suicidam Há minutos que se Com as depressões Por não saberem lidar com as coisas E tipo Nós estamos num mundo horrível É que parece tudo muito giro E andamos sempre aqui Todos sorridentes E andamos aqui todos Não E é tudo muito giro E estamos aqui E o nosso E o mundo em si O que é que vamos fazer Sim E estas coisas O que é que eles vão fazer E estas coisas estúpidas De De espancadas E filmarem Não Isso é horrível É tipo É horrível O que é isto Eu fico muito assustada Eu fico mesmo muito assustada Porque esta coisa Do bullying na escola Sempre houve Sim Eu quando era mais miúda Andava numa escola Em Cascais Para não ficar assim Era um bocadinho mais problemática Vá E eu tinha uma miúda Que me fazia bullying Tipo Ela obrigava-me A dar-lhe dinheiro E A levar-lhe coisas E não sei o que Sim Tipo Eu já não lembro bem Se se apanhava ou não Mas tipo Eu lembro-me disso Tipo isto é bullying Sim Percebes Porque eu era tipo Quase A bonequinha Que está lá no meio E já fazia as coisas Eu Sofreste mais Não Era mais nova Era mais nova Era mais nova Foi lá Foi no primeiro Primeiro e segundo ano Primeiro e segundo Pá e segundo e terceiro ano E aquilo era Foi duro Foi Foi E era só contigo Ou era geral O que eu me lembro Era comigo Era comigo E depois E depois E depois mesmo Quando Ah eu a trabalhar Então esquece Eu andei na secundária Do rostelo E entrei quando estava Ou seja Sétimo ano Doze anos E entrei Para a secundária Do rostelo Tipo do rostelo Não é uma secundária Que é do sétimo Ao décimo segundo Ou seja É tipo uma baby No Para o meio Dos crescidos Não é? E eu na altura Estava a fazer A floribela Ai Esquece Aquilo era Todos os dias Era Mas não era tipo A cantarem As músicas A fazerem aquela Mas não havia outros Também que te achavam Tipo espetacular Esta é a atriz Não porque Primeiro eu era Boa miúda Estás a ver E depois era sempre Aquela coisa do Ah está a fazer Floribela E não sei o que E depois punham-se Com Oh flor queres pôr Ou não sei o que Punham-se assim E imagina Para uma miúda Doze anos Sim Ai deve ser Muito duro Para doze anos Numa escola nova Tipo com Com os Adolescentes Mais velhos Não é Tipo Levar com aquilo Tipo durante não sei quanto tempo Até que Eu me passei E não passei-passei Mas tipo Eu passei-me E foi tipo Porque eles vinham Começavam a cantar as músicas A floribela E não sei o que Até que houve um dia que eu disse Desculpa Mas como é que tu sabes a música? Exato Ah como é que eu sei a música então? Porque eu tenho os meus irmãos E que vêm E assim Desculpa querido Tu sabes a música Porque também me vês Portanto cala a boca E começaste a E comecei A insurgir-te Não sim Foi tipo Acabou a conversa Já chega Já chega E E sempre foste falando com os teus pais E não sei o que sobre isso? Ou não contavas muito? Não me lembro Mas acho que Acho que não Acho que essas coisas não Mas sempre tive a cena também Resolvendo as coisas sozinha Pronto E depois Na secundária do recelo Pronto Eu acho que foi onde eu passei Foi onde eu passei um bocadinho pior Mas também foram os melhores anos da minha vida Onde eu conheci tipo As melhores pessoas Sempre que indo hoje em dia Somos amigos E somos próximos E isso Portanto Eu na altura da secundária do Restelo Estava a trabalhar muito Eu estava a fazer Floribela E depois fiz uma série para a RTP Com o PP Rapazote E isso que era o último tesouro E nesse ano Eu estava mesmo a trabalhar muito E depois E quando seguias boas notas E não sei o que? Conseguia Tinha Tinha Nos testes Depois também não havia muita Presença nas aulas Mas tinha boas notas Tinha tudo E como é que faziam? Estudavas lá no Sim Sim Não sim Eu estudava Não isso sim Claro Então aquilo Eu ia às aulas Estudava Depois havia tardes que faltavam Havia coisas E não sei o que Conseguias estar assim meio-meio Sim Meio-meio Meio-meio Mas foi difícil Tanto que hoje em dia Isso já não acontece De todo Tipo os meninos Só começam a trabalhar Depois da escola Pronto E eu E nesse ano Foi muito complicado Porque houve ali uma fase Em que Eu cheguei à escola Ninguém me falava Ninguém na sala me falava Tipo ninguém me falava Que estranho Ninguém me falava O que aconteceu? Pois é aquela idade Em que é tipo Eu não posso falar contigo Não sei quanto És chateada comigo Eu não posso dizer o quê E a minha sorte Foi que eu tive A minha diretora de turma Que é a professora Rosa Major Que ainda está lá no Rostelo E ainda falo com ela E adoro-a Que topou que isso estava a acontecer E Agarrou-me Estás a ver? Estás a ver? E acolheu-me Ajudou-me Perguntou-me O que é que estava a passar Tipo não sei Não sei o que é que se passa Tipo não sei o que é que se passa Tipo é aquela cena Eu achava que era melhor que os outros Nunca achei que era melhor que ninguém Nem hoje em dia E depois juntaram-se assim Quando fizeram um arranjinho Só que o problema é que foi a sala toda Não foi só um grupo Foi a sala toda E aquilo foi Aí foi complicado Aí foi muito complicado E E a professora agarrou-me E o que é que começou a acontecer? Eu comecei a me falar com outras pessoas Fora da sala Comecei a conhecer outras pessoas Na escola Que eram também quase um bocado Os outsiders Sabes? E Pai Ficámos bem amigos E de repente Já não sei bem o que é que aconteceu Ah Eu comecei a me dar com a malta mais velha Até comecei a namorar com um deles Que é um rapaz super querido Que ainda hoje Pai Ele é Mesmo querido Mesmo boa pessoa E a partir daí Eu comecei a criar o meu grupo de amigos Sim E comecei Pronto E lá está Fui para a malta mais velha Que foi sempre o meu Foi onde eu cresci Onde tu estavas Foi onde eu cresci Foi a dar-me com as pessoas mais velhas Porque tem outra maturidade Tem outra cabeça Sim Eu acho que também Tu se calhar já tinhas outra cabeça Sim Porque já vinhas desse meio Trabalhavas com pessoas mais velhas E depois foram Passou para o ano seguinte Chegaram pessoas novas à escola Eu comecei a me dar com essa malta nova Que também eram mais velhos Portanto fui criando ali Também a minha base Vai a partir daí Esquece Nós éramos tipo um grupo Só para tu perceber Éramos um grupo aí de 30 miúdos Que estavam todos bem Estávamos todos juntos E que alguns ainda são amigos Sim, sim, sim Completamente Completamente Olha, um deles é o Fiti O Filipe Feio Que é filho da Cláudia Academia E do António Feio Sim Que ele entrou novo lá na escola Ficámos boas amigos E depois a cena dele assim Sempre foi assim meio diferente E não sei o quê Tipo eu gostava disso A cena Não porque Imagina-se quando a hora do restaurante Os vetinhos Tudo vestido de igual Tudo não sei o quê Temos que parar Nem te vou dizer o que é que ele me disse Quanto tempo é que falta Não vale Continua a falar Ok Desculpa aí Eu disse que falava muito Ainda temos tanta coisa, não é? Para falar Pronto E basicamente Comecei-me a dar com ele Foi com ele Não sei o quê Ainda hoje somos super amigos Tipo super amigos Vá, vou já arrancar para o que eu quero saber Ok, bora, bora Estávamos aqui antes de começar A dizer dos teus irmãos E trazer Ah, ias começar a contar E eu disse Não quero que eu queira gravar Ok Dos meus irmãos Dos teus irmãos Porque o mais velho É só filho do teu pai É só filho do meu pai Exato Que o meu pai teve com 21 Por exemplo, olha Às vezes a idade que eu tive Do Vasquim Sim E depois tenho os meus dois irmãos Que é um rapaz e uma rapariga Dos meus pais Pronto Ainda estão juntos O meu irmão É bailarino Na Companhia Nacional de Bailar Exato Faz parte do corpo de bailarinos Na verdade é o que é assim Mais parecido comigo Mais ou menos Não de feições Mas é loiro De olhos claros Os meus dois irmãos São morenos De olhos escuros E mesmo de feições Não temos nada a ver Somos todos diferentes É fixe É fixe E depois veio o teu filho Muito novo Que é essa E depois veio o meu filho Que eras muito nova Sim pronto Isso Não sei se já tínhamos Começado a falar sobre isso Mas eu Eu desde muito nova Sempre quis ser mãe E sempre quis ser mãe Cedo Eu sempre tive a cena A partir dos 18 Quer ser mãe A sério? Sim, sim, sim Que era para despachar Não era para despachar Era Imagina Eu fui mãe com 22 O vejo que enquanto tiver 18 Eu vou ter 40 Vai ser épico Vai ser incrível Ainda vou estar super jovem Portanto Eu sempre quis ter esta coisa Para aproveitar E para estarmos E pelo ser crescido Eu ainda ser mais jovem Então está fora de questão Voltas a ser mãe? Não, não está fora de questão Não, isso não está fora de questão Por enquanto ainda não Por enquanto eu quero me focar Pronto Porque isto Esta profissão de ser atriz Tem muito que se diga E eu estou cá há muito tempo E sinto que às vezes Tenho que lutar um bocadinho mais E tenho que andar um bocadinho mais em cima Eu quero me focar mais Na minha profissão neste momento Mas é assim Eu tenho 28 anos E já passaste uma fase muito difícil Que é um bebê pequeno Sim, agora já estou na fase Em que ele tem a depender Agora estás a respirar Começar a respirar a fundo Agora pensar assim Vai estar tudo outra vez Exato Não, quero muito Eu quero muito ter uma menina Se puder ser, claro Mas se vier Tens alguém para ter? Tenho Eu tenho namorada há 5 anos Ai, tenho Eu tipo não querer abusar na pergunta Não, não, não Eu sou muito discreta Mas nunca ninguém ouviu Eu tenho no meu Instagram Eu não tenho Acho que a rocha peixada Dizer amor da minha vida Eu amo-te muito Tenho que ir lá espreitar Com mais atenção Tenho, tenho Tenho naqueles Pronto, eu vou-te dizer Estão naquelas historiografias Que está Que eu tenho várias Sim Ele está lá Só que imagina Eu gosto de Dar privacidade aos meus Sim E há uns anos Eu tive uma coisa Que se eu mentisse A falar do pai do Vasquim Tinha de uma nova namorada Pá, achei aquilo ridículo Sinceramente Qual é que é o interesse? Tipo, foram buscar Foram E foi tipo Pai de filho de Ana Marta Ferreira Tem nova namorada Ai pá, que ridículo Sim Para quê? E eu a partir daí Foi tipo Não, eu vou preservar A privacidade dos meus Tanto que eu Membro dos meus pais E isso eu não ento muita coisa Eu não ento quase nada Do meu namorado também Muito pouco Mas não é que não ponha Agora, não sou É daquelas pessoas Que é tipo Declarações de amor Sim, sim E ai, não sei o que Eu faço a declaração de amor em casa Para proteger-os também Eu faço Eu Todo o meu amor E tudo isso está em casa Eu não tenho que mostrar ao mundo Eu, o meu Instagram Claro que tem coisas Da vida privada Mas Eu quero que seja muito mais focada Sim Eu quero que seja muito mais focada Para o meu trabalho Claro que é fixe ir para onde aquelas coisas Tipo que às vezes as pessoas veem Porque As pessoas acabam por não me conhecer muito Ou Ou se calhar sentirem Que eu não estou muito próxima Porque eu não estou Constantemente a falar para a câmera E a fazer não sei o que Primeiro não tenho jeito Eu começo a suar logo do bigode E ontem tive a fazer um conteúdo Eu já estava tipo Nervosa Repeti vinte vezes Só para tu teres noção De falar De não sei do que Mas é que ninguém diria Porque depois tu Basta dar-te o microfone Como é que é possível Sim Mas é assim É diferente Tu estás aqui a conversar comigo Percebes? É diferente E é aquela coisa do Pois é tu vês Esta malta que está toda Boa habituada E fala em mim Ah mas eu preciso de um workshop Não é? Às vezes até tens vergonha Estás assim com muita gente Num sítio Sim Olha no outro dia Fiz um story Também tenho Teve essa graça Que eu estava a esperar Para ir fazer as unhas E estava no carro E não sei o que Estava para lá a falar E dizer assim Ah não sei o que Escolher a cor das unhas E não sei o que mais E depois passa Uma pessoa que começa a se rir para mim E eu faço assim E eu sou ridícula A fazer isto E as pessoas a falarem para a câmera Eu fico bem vergonhada Fica logo assim Exato É que tipo sozinha ainda vá Não é? Sim Sozinha ainda vá Mas é que mesmo assim Acho que é muito importante E acho que é fixe Mas não tem jeito Sabes? Não tem jeito E olha também Também passaste tipo Uma superação E ele era muito pequenino O Vajinho tinha um ano Sim Como é? Pronto Eu sei que tu és um furacão E isso foi tudo para a frente E tu lidaste bem com isso Não Sim, sim Claro que uma superação É sempre difícil Principalmente tendo um filho De primeira leve Certo Pronto Nós Eu engravidei Estava na única mulher Pronto E sei lá Acho que era jovem A relação tinha mais ou menos 3 anos As coisas quando temos um filho São completamente diferentes Pronto E houve ali coisas que não coincidiram com o meu feitio Terminámos a relação Pronto Eu terminei a relação E depois foi arranjar ali Uma forma de De estarmos os dois O pai do Vajquinho sempre quis A guarda partilhada E o Vajquinho como já não mamava Já não nada Claro que custa imenso Era muito Como é que foi a primeira vez que ele foi? Foi Pá, foi muito difícil Porque é o meu bebê, não é? Sim É para as mães É muito pequenino Eu percebo para os pais custo Mas as mães têm Não Sim, sim, sim Uma coisa física O Vajquinho vinha um ano E três meses Foi assim uma coisa Sim Mas sabes que À medida que o tempo foi passando É um hábito É E o Vajquinho está super habituado Está super Claro que tem aquela O Vajquinho tem uma coisa que é Uma semana no papá Uma semana na mamã São sete dias São sete dias Vai à segunda Isso na cabeça dele Está tudo muito organizado É bom para as crianças E às vezes é assim É Só que às vezes temos que sair um bocado do dia Isso que é Ou o pai vai para fora Ou eu vou para fora Ou estás a trabalhar Ou estou a trabalhar Ou precisamos trocar qualquer coisa Agora ainda há pouco tempo Vajquinho apunhou a varicela Ficou comigo duas semanas E depois foi tipo Compensámos já as duas semanas Só que para ele Principalmente em rotina de escola Houve ali uma coisa Que é Duas semanas Mas o quê? Mas agora vou duas semanas para o papá Vou Pronto Isto é Aí lá está As nossas crianças Ele só no verão é que está habituado É que são duas semanas com a mamã Duas semanas com o papá Na altura de escola Se saímos aqui da rotina Sim Já lhe estraga Já estraga Já estraga Porque ele tem uma rotina em minha casa Tem uma rotina em casa do pai E eu acho que nós conseguimos Pronto Ele está naquela fase Assim meio Pseudo rebelde Não é? Pronto Sim Ele tem a mesma idade que a Madalena Tem sempre resposta na ponta da língua Tem sempre o mas Mas, mas, mas Mas eu é que sei Mas eu é que não sei o quê Pronto E nós acabamos por equilibrar ali um bocado a coisa de Desse controle Tanto para nós Para nós pais Como para ele Que é Ok Casa da mamã agora vamos fazer assim Casa do papá vais fazer assim Só que depois passamos duas semanas Com ele neste estado assim Sim É de arrancar cabelo Exato Porque mesmo para nós pais Já estamos muito habituados a ter a guarda partilhada E isto parecendo que não Por exemplo, na pandemia Esquece Eu fiquei muito traumatizada na pandemia Como é que aconteceu? Ficar com eles em casa Fiquei muito traumatizada Não Porque lá, lá está Nós não estamos habituados A ter os nossos filhos Imagino tu que tinhas Três Três Olha, eu engordei Aquela coisa da cozinha Pois Três Refugiar na cozinha O teu marido tinha estado a trabalho? Não Meu marido saía para ir trabalhar E eu ficava com as três sozinha Imagina, tira-te o chapéu Com escolas E com trabalho Tira-te o chapéu Porque a escola do meu filho Não tinha sequer A escola no computador Sim Na primeira Mas também não tiveram Estavam ali Oh Deus dará Não, esquece Só na segunda Já não me lembro O estado demorou a entrar Foi mudando Depois foi não sei o quê Mas era assim Não, mas nós nem tivemos isso Só que a minha sorte Não é? É que fazíamos duas em duas semanas Para fazer o tempo de quarentena Que eles diziam Ou seja Duas em duas semanas Trocavamos Trocávamos Só que mesmo assim É tipo Tu estás habituada A pôr o teu filho na escola A tua filha na escola Amanhã Vais trabalhar Ou vais fazer as tuas coisas E depois Sim, ou podes sair de casa É que ali nem podias Chegar Exatamente Não é? Eu acho que o maior drama Era que nem havia nada para fazer Era sair de casa E Pai, de repente Estás com eles todos em casa Tipo Eles Que para mim era só eu Mas é tipo Estamos em casa Mas estás sozinha Portanto é a mesma coisa Primeiras semanas Primeiras semanas Ok, boé proactiva Vamos arranjar E encomentei-me boé Coisas de livros Para desenhar E não sei o que Mas isto foi tipo Três dias Porque depois ele também se fartava Não é? O que é que vão fazer agora No resto do tempo? Já Portanto E sem trabalhar Não é? Porque não estava E sem trabalhar Sem trabalhar Sem entrar nada Sem nada Mas foi mesmo Não, para mim a pandemia Foi péssima Tens uma coisa Que eu invejo muito Que é isso Da tua família toda Estar lá Estar Sim, sim Vivemos todos no mesmo prédio Que isso eu acho que é É incrível Eu acho que isso é a chave Da sociedade É, não Eu sou muito Sobretudo Que se perdeu Não é? Porque antigamente Eu acho que Corria Corria bem Porque havia A avó, a tia, a mãe Não sei o que E tudo ali Os filhos eram criados Por várias pessoas Não é? Não estava sozinha E E hoje em dia não? Havia Talvez Não sei eu Se estou de uma asneira Mas acredito que tenha havido Menos depressões Pós-parto Por exemplo Porque Porque a família estava sempre Lá Estava ali tudo Estava ali tudo a ajudar Estava sempre muita gente E havia muitas mulheres em casa De maminha de fora A dar de mamar Quando diz que as pessoas viam aquilo tudo E agora Agora estás sozinha As pessoas estão muito sozinhas Estão muito sozinhas E eu tenho muita sorte É a chave do sucesso De uma sociedade É muito bom Porque eu estou a trabalhar Eles conseguem buscar o basquinho Na escola Estou um bocado mais cansada Uma coisa qualquer Ele só tem que subir as escadas Ele gosta imenso de estar com os avós Eu também vivi Mas foi só o primeiro ano da minha vida Acho eu Assim que Noem-me-prédio com os meus avós É espetacular É ótimo E todas as crianças Deviam poder estar com os avós E porque lá está Para eles são Para os avós São os filhos dos filhos Não é? Então não é É tipo Eu acho que E até faz bem aos avós Eu acho Sim Eu acho que eles ainda ficam mais Ainda são mais apaixonados Sabe? E têm as coisas boas todas Não têm que se zangar Não têm que tocar Exatamente Ali têm Por favor avós Não, até porque os teus Estão muito com eles Estão a falar daqueles avós Que vêm ao casal Não vale a pena Não, não, não Mas é ótimo E sim Eu tenho ali muita sorte Ter Sim Tenho esta rede de apoio Não é? Sim Ficávamos aqui Tipo nesta viagem Já nos temos Ele já me fez para aí Cinco minutos para aí Há uma hora Eu disse que falava muito Ainda bem Adoro Tens que vir outra vez Pronto Fazemos a parte 1 E a parte 2 Exato Pode ser se quiseres Agora paraste As gravações Há pouco tempo Parei O que é que tens Tens planos? 15 de março Vem 15 de março Tens planos? Tenho agora uma série Que vou fazer E depois Vem o verão Tenho trabalhinho Tens? Claro Maravilha Isso é muito bom Saber que há trabalho Ah sim Para mim é ótimo Eu prefiro mil vezes Estar a trabalhar Do que Sim Mas também Estar com incerteza Ou de não estar a trabalhar E também tens redes sociais Também já Deves conseguir Sim 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 Vou trabalhando Assim não sou Às vezes as pessoas dizem Influencer Não Não sou influencer Eu sou uma atriz Que trabalho também Com as minhas redes sociais E que também trabalho Com marcas Eu não sou influencer Não tenho jeito de fazer Mas sim Fazemos assim Quando conseguires fazer Os vídeos Não sei o que Já podemos dizer que sou influencer Não vou por agora na descrição Não Não Agora é atriz Fica para a parte número 2 Para a parte número 2 Sim Está bem Olha eu não sei se Trouxeste alguma coisa Ai esqueci de trazer É ótimo Ele disse Quero que ele disse Eu tinha lá uma Uma que podes dizer Uma chave Não faz mal Porque eu gosto muito de cerâmica Também eu E ando a fazer workshops de cerâmica É sério? E a trazer a minha primeira caneca Oh Tão bonita A minha chave A minha chave de café Que está muito fofa Ficou bonita e ficou bem feita Sim Está muito fofa Está muito fofa Mas ora O que é que tu faz a cerâmica? Não faz mal Está explicado Pode ser só assim Eu há muito tempo que andava Curiosa com a cerâmica E depois fui experimentar E fazer workshops E gosto muito Parece que me leva ali para o É uma meditação Leva-me ali para uma calma Para estar tranquila Para estar a fazer alguma coisa Com as minhas mãos E o barro tem uma coisa muito gira Que eu também aprendi Numa reportagem que fiz Que é Que é o poder da resiliência Porque tu Ela estraga-se E tu voltas a fazer E tu consegue E consegue É completamente É incrível Eu acho muito fixe Há pessoas que fazem barro E depois a seguir Destroem o que fizeram Que é para praticar O desapego Sim, sim, sim Sabes o libertar Não, isso é fixe Isso é fixe E pronto, e está tudo bem E está tudo bem Olha, mas isso é ótimo É, o barro tem essa analogia Que eu acho que é bonita também É muito fixe Portanto, sim Olha, arranjei aqui um hobby também Tão bom Tão bom Agora sim um hobby Pode ser que se calhar Exato Pode ser que se calhar Faças assim uma Sei lá Uma coisa tua Ai, talvez Vai, Ana Marta Ferreira Talvez Será, Micas, não sei quem Vai, Ana Marta Ferreira Vai, Martinha Ferreira Fica, Martinha Acho que tem tudo a ver contigo Olha, adorei ter-te cá Mãe, obrigada Obrigada pelo convite Obrigada pelo convite Obrigada pelo convite Dela Foi épico este episódio Foi mesmo épico Obrigada Obrigada Um beijinho muito grande Um beijinho